E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio do canal Scooter Experience. Galera, hoje é dia de intervenção. Tive que vir aqui intervir, estão fazendo uns comentários aí no vídeo, falando que a N-Max é uma merda, que a N-Max não tem qualidade nenhuma, que eu devo jogar a N-Max fora e comprar uma moto de verdade. Galera, o que está acontecendo não é que a N-Max não tem qualidade. O que está acontecendo é que os lugares onde eu estou levando, que elas não são especializadas em scooter. Falta manutenção especializada em Santa Catarina para mexer em scooter. Ou seja, a prova disso é que a roda que foi pintada um ano atrás está toda arranhada. Ou seja, furou o pneu e todo o problema começou a partir daí, porque eu levei num lugar onde não era muito bom em manutenção, e os caras não tiveram o devido cuidado. Muito provavelmente entortaram o disco, coisa que qualquer batida ou qualquer coisa pode acontecer. Ou pode até ter sido eu mesmo que bati, eu não sei, eu posso ter batido no meio fio. Então assim, dizer que a moto é uma porcaria é muito cedo. Se você tem uma N-Max e está com ela há um ano dando problema, aí sim você pode entrar aqui e criticar. Agora, gente que nem tem N-Max, que nunca nem andou numa N-Max, e queria dizer que a moto é uma merda. Ah, convenhamos né amigão, mas se tu está errado. Se tu tem uma N-Max e ela está te dando problema, aí tu faz um vídeo e critica, aí senta o pau. Agora, se tu não tem N-Max e está baseando no meu vídeo, eu posso dizer que ela tem qualidade sim, e eu continuo indicando a N-Max para todo mundo. O único problema é que eu levei em um lugar onde não tem manutenção especializada, e os caras não estão dando o devido cuidado que uma escuta precisa. Então, esse problema do disco, o problema da gacheta de junção, porra, eu desmontei a roda cinco vezes. Você acha que o anel de junção do escape vai estar inteiro ainda? Óbvio que não. Então, fica aí com o próximo vídeo, que eu vou falar sobre isso aí. Já mandei buscar em Floripa, e vou fazer essa troca, e tenho certeza que lá na Moto Pantera os caras vão olhar, vão ver se o rolamento foi colocado da maneira certa, se não foi. Eu tenho certeza que vão descobrir. Agora, dizer que a moto não tem qualidade nenhuma, me desculpe, mas eu tenho a moto há um ano e meio, e não estou nem um pouco arrependido de ter comprado ela. Então, assim, se você tem uma N-Max, e ela está te causando problema por muito tempo, faz um vídeo e senta o cacete nas críticas. Eu faço isso às vezes. Só que eu sou proprietário da minha N-Max, eu dou pau nela pra caramba, e continuo indicando ela, porque ela é uma moto boa. Agora, se você não tem N-Max e está baseado só no meu vídeo, dizendo que, porque eu estou falando que deu problema no disco, porque o disco está amassado, porra, a quantidade de buraco que tem no nosso país, entendeu? A roda está toda arranhada, ou seja, os caras não tiveram cuidado com a roda. Eu já percebi isso quando eu troquei o pneu a primeira vez para fazer a vulcanização. Então, assim, quando eu vi que a roda estava toda arranhada, eu já percebi que eles não tinham cuidado. Levei a roda lá para trocar o pneu, porque é mais perto da minha casa e tal, mas já vi que eles não entendem muito o discurso, e ele não valeu a pena, o barato acabou saindo caro. Então, todos os problemas que estão acontecendo foi devido ao furo no pneu. O pneu já furou duas vezes, foi feito... a roda já foi tirada cinco vezes para pintar, para fazer, para consertar o furo, tudo isso, e mesmo assim, a moto continua rodando super bem, nunca deu problema no motor nem nada. Então, assim, não critica se tu não sabe, entendeu? Se tu tem uma N-Max, está andando com ela um ano, um ano e pouco, e ela está dando problema, faz o que eu disse, faz um vídeo e senta a porrada no vídeo. Agora, basear no vídeo dos outros e criticar, daí eu não concordo muito, porque eu que sou dono da minha N-Max, que está dando problema, não estou chateado, porque, porra, eu dou pau na moto para caramba, entendeu? E levei em um lugar onde não é tão bom assim, então eu acho que é mais por conta da falta de manutenção especializada do que o próprio problema na moto, porque a moto nunca me deu problema, nunca me deixou na mão. Agora, em Santa Catarina não é que nem em São Paulo, que tem o Bayer's, tem outras pessoas aí que entendem de scooter, e sabem fazer uma manutenção boa, tem todo o devido cuidado. Onde eu levei, não tiveram cuidado. Quando eu levo na moto Panther, estou falando isso assim, como consumidor, não sou patrocinado por eles nem nada, mas eu já levei a moto lá várias vezes, os caras fazem tudo. Colocaram o tomadinho USB ali para mim, colocaram o conector do GPS, cara, ficou perfeito assim, eles têm um cuidado bom com a moto, entendeu? Então eu levo lá por causa disso. Só que como era longe da minha casa e era só trocar um pneu, eu acabei levando perto da minha casa e deu no que deu. Então é isso aí, galera. Fiquem com o próximo vídeo em que eu falo da gacheta da junção do escape, que é o anelzinho, como já foi desmontado 5, 6 vezes, esse anel tem que trocar, não tem jeito. Então é isso aí. Beleza? Espero que gostem aí do vídeo. Tive que fazer esse vídeo para a entrevista, porque estava todo mundo criticando aí, achando que a N-Max não tem qualidade nem nada, mas não é bem por aí. Ela tem qualidade sim, se ela der problema no motor, aí sim, aí pode falar que a N-Max não tem qualidade, mas eu que estou com a moto um ano e meio dando pau nela direto, ela nunca me deixou na mão, isso aí são problemas pontuais, amassado na roda, com a quantidade de buraco que a gente tem, o pneu dela é ruim, foi trocado por um pneu bom agora, a troca não foi colocada, não foi feita num lugar onde tiveram o devido cuidado, e é isso aí que está acontecendo. Beleza, galera? Um abraço a todos aí, fiquem com o vídeo aí. Até. E aí, amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio do canal Scooter Experience, fiz um vídeo aí essa semana, depois que eu troquei o pneu da N-Max, a minha roda traseira ficou meio que travando, e aí eu levei ela na Moto Panther, e eles falaram que o meu disco de freio está amassado, o cara falou assim, muito possivelmente tu deve ter batido no meio fio, alguma coisa assim, e ele está segurando a roda, não tem conserto, tem que comprar um disco novo. Mas aí eu fiquei pensando, eu falei, pô, eu não bati o disco em lugar nenhum, 100% de certeza que eu não bati. A roda eu já bati, mas o disco não. Só que aí eu estava conversando com o Coda lá em São Paulo, essa semana, inclusive eu fui deixar os adesivos do canal lá, quem não tem ainda, pode passar lá na loja dele, pegar, e aí ele me falou que há possibilidade sim, de com o amassado da roda, ter entortado o disco. Então eu fiquei pensando, onde é que eu vou encontrar esse disco agora, né? E aí como eu tenho um apartamento ali, perto do aeroporto de Congonhas, aí o Coda falou, dá um pulinho ali na Feltrin, que é pertinho, aí fui lá e encontrei o disco, R$ 209,07. Eu comprei, porque aqui em Floripa eu procurei e não achei, então achei melhor já garantir. O outro problema, que surgiu na minha NMAX, o que acontece? Quando tu tira a roda e coloca várias vezes, tem um anelzinho de junção do escape, porque para tirar a roda tem que tirar o escapamento. Esse anelzinho, é uma NMAX ali novinha, esse anelzinho ele só serve para tirar uma ou duas vezes, depois ele é dado como perdido, como eu já tirei a roda umas 5, 6 vezes, esse anel já nem era mais para estar ali. Então o que acontece? A moto está consumindo mais, porque está saindo ar no escapamento. Então a gente achava que fosse problema no tensor do comando, mas na verdade não é. esse problema do barulho, que ela está mais barulhenta e está consumindo mais, ela está 37,3, andando bem de boa, geralmente fica 39, 40. Esse problema está fazendo com que ela consuma mais combustível e esteja mais barulhenta, principalmente quando está na lenta, quando ela está parada. já procurei na Yamaha daqui, não tem, procurei lá na Feltrin também não tem, então eu tive que encomendar aqui em Floripa mesmo e vai chegar só daqui 10 dias. É uma pecinha tão simples e a Yamaha não tem. Acho que é uma NMAX ali na frente, ou uma PCX. E aí ficou encomendado então para daqui 10 dias. Enquanto isso vou ter que ficar andando com ela sim. Bom, então é isso aí galera. Era só para informar para vocês aí então que o problema não era no tensor do comando. e agora é esperar a peça chegar. Ridículo, né? Uma pecinha tão simples não ter para vender na Yamaha. E só tem duas Yamaha aqui em Floripa, então vou ter que ficar esperando. Beleza galera? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.